Oi, você nunca quer chapa, mas você chapa no meu filho Sempre quando eu laço, você quer jogar pra trás Que eu me livrei de todas as minas pra pegar aquela rabo Meu pior repreendimento, ter lagado minha noitada Porque você é chata pra caralho, nunca deixa eu ir pro baile Vou voltar pro bem, me pega na frente de volta Que eu tô de bico e pentão, eu tô de bico e pentão E as piranha lá do morro, tudo quer pagar um barão Eu tô de bico e pentão, eu tô de bico e pentão E as piranha lá do morro, tudo quer pagar um barão Eu tô de bico e pentão, eu tô de bico e pentão E as piranha lá do morro, tudo quer pagar um barão Eu tô de bico e pentão, eu tô de bico e pentão Que as piranha lá do morro, tu tu quer pagar o vovô Que LGBTs na produção, pega a visão Pois você nunca quer chapa, mas você chapa no meu city Sempre quando eu laço, você quer jogar por trás Que eu me livre de todas as minas pra pegar aquela robo Meu pior arrependimento tem largado minha noitada Porque você é chata pra caralho, nunca deixa eu ir pro baile Vou voltar pro crime, pega minha PT de volta Que eu tô de bico e pentão, eu tô de bico e pentão DJ Thiago Armando SC E as piranha lá do morro, tu tu quer pagar o batão E eu tô de bico e pentão, eu tô de bico e pentão E as piranha lá do morro, tu tu quer pagar o babão Eu tô de bico e pentão, eu tô de bico e pentão E as piranha lá do morro, tu tu quer pagar o vovô Ela vem jogar Eu já passei mó sufoco, eu já passei mó perrego Matendo sempre minha fé, firme e forte pelo céu Não tenho estilo de vida Agora tem uma gaia pra ajudar a me amar Eu já comprei um triplex na beira-marra E um bufão com fó de lã e do teto solar E quando vê o robinho da ZS passar Ela fica em choque, dá carona, quer andar Minha você tá louca, então vem na cauta Ela diz que me ama porque sou da vida bandida Mas só não ser moçona Que eu já larguei essa vida Hoje a PT é um microfone, a munição é azul Ela vem jogando Ela vem jogando Ela vem jogando Ela vem jogando, ela vem salta, não vai me 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 decrease Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.